Salve galera, aqui é o Rodrigo Ragabache em mais um Comentando o RPG, que é um quadro aqui no canal em que faço comentários e faço exemplificações dos livros que eu ando lendo, pego destaques e vou comentando. No entanto, eu já estou há algum tempo fazendo uma série de vídeos curtos sobre as mecânicas do jogo Vampiro à Máscara, 5ª edição, mais conhecido como o V5, onde pretendo ao longo desta série explicar como funcionam várias mecânicas do livro e assim tentar ajudar a compreender os defeitos desejados pelas mecânicas no jogo. Já fiz vídeos falando sobre as mecânicas do tempo, dos testes simples e das disputas, assim como iniciei uma subsérie sobre os conflitos, todas partes integrantes das regras básicas do jogo. Hoje, vou comentar sobre a 4ª e última parte dos conflitos, que tem a ver com a forma como os personagens conseguem se curar em jogo. Mas antes, vamos recapitular quais são as partes integrantes dos conflitos. Os quais são? Primeiro, o turno do conflito, onde cada personagem participante da cena define a ação que irá realizar o seu turno. Segundo, as paradas do conflito, onde cada participante define e usa a sua parada de dados relevantes para a sua ação em um turno de conflito. Terceiro, o dano, onde decide-se em qual trilha, seja de vitalidade ou de força de vontade, a ação bem-sucedida de um conflito que causa dano. Quarto, curando-se do dano, onde define-se como o personagem poderá se curar do dano sofrido. Nas três partes apresentadas anteriormente, eu comentei sobre o turno do conflito, as paradas do conflito e o dano. Agora, vou me focar no curando-se do dano. No vídeo anterior, onde abordei sobre o dano no V5, apresentei os dois tipos de dano, o superficial e o agravado. Assim como, mostrei a aplicação desses dois tipos de dano nas trilhas de vitalidade e força de vontade. Agora, vou abordar como os personagens conseguem se curar de cada um deles. O primeiro é o dano superficial de vitalidade. No começo de uma sessão, os mortais podem remover uma quantidade de níveis de dano superficial até os seus índices de vigor das suas trilhas de vitalidade. Já os vampiros podem remover uma quantidade de níveis de dano superficial na sua trilha de vitalidade ao incitar o sangue para cada turno. Essa quantidade é definida pelo índice de potência do sangue do vampiro, que varia de 0 a 10. Esses índices da potência do sangue são refletidos em capacidade de cura por turno. Essa capacidade de cura varia de 1 a 5. Ou seja, vão haver agrupamentos de potência do sangue de 0 a 10, entre 0 a 10, que vão poder se reverter entre 1 a 5 de cura de dano por incitar o sangue por turno. Então, para vocês terem uma noção, os vampiros com índice 0 de potência do sangue, que são, no caso, os personagens de sangue fraco, ou aqueles com 1 de potência do sangue, conseguem curar somente 1 de dano por turno. Já aqueles com índice de potência do sangue 2 ou 3, conseguem curar até 2 pontos de dano. E assim aumenta a capacidade de cura conforme aumenta o índice de potência do sangue. Em um outro vídeo, explicarei a mecânica em torno do incitar o sangue. Mas adianto que posso dizer que no V5, quase todos os usos do sangue vampírico demandam o ato do vampiro provocar a besta para que se manifeste o poder sobrenatural desejado. Ou seja, tudo que tenha relação sobrenatural que envolva o sangue vampírico vai demandar o ato de incitar o sangue, podendo, em caso de falha, que é um teste, em caso de falha, o personagem ganha 1 ponto de fome. Mas isso eu explico em outro momento. Já no dano superficial de força de vontade, no começo de uma sessão, vampiros imortais igualmente podem remover uma quantidade de níveis de dano superficial até os seus índices de autocontrole ou perseverança da sua trilha de força de vontade. use o que for maior entre autocontrole ou perseverança. Para compreender bem essa cura na trilha de força de vontade, vamos a um exemplo contido no V5. Abre aspas. Terence tem perseverança 3 e autocontrole 4. Ele sofreu 6 níveis de dano superficial na sua trilha de força de vontade durante o confronto de gangues. Ele pode apagar 4 níveis de dano superficial no começo da próxima sessão. Por quê? Porque o seu autocontrole é 4, que é o maior. Fecha aspas. Vale lembrar que, como explicado no vídeo anterior, o uso de força de vontade para rolar novamente até 3 dados resulta em um ponto de dano superficial na trilha de força de vontade. Portanto, não é estranho um personagem sair com pontos de dano em força de vontade, mesmo que em um conflito físico. Vamos agora ao dano agravado de vitalidade. Agora é aqui que o bicho começa a pegar no jogo. Para os mortais, através da medicina, é possível converter o dano agravado em dano superficial na trilha de vitalidade. O usuário da habilidade medicina deve obter êxito em um teste simples de inteligência mais medicina, tendo como dificuldade o total de dano agravado sofrido pelo paciente. As tentativas de um personagem curar a si mesmo adicionam mais um à dificuldade. Ou seja, se a dificuldade era 4, sobe para 5 e assim vai. O máximo de pontos de dano agravado que um personagem consegue converter é metade do índice de medicina desse personagem, arredondado para cima. A hospitalização evita a necessidade por mais rolagem de dados. Afinal, a cura pode durar mais do que uma noite durante o processo de aplicação da medicina. Mas os ferimentos levam o total de dano agravado do paciente em semanas para se curarem totalmente. Já os vampiros podem normalmente recuperar um nível de dano agravado de vitalidade para cada noite ao incitar o sangue, beleza? Então, ao iniciar a noite, ele pode fazer um teste de incitar o sangue e poder curar um de dano agravado da vitalidade. Por fim, tem o dano agravado de força de vontade. No início da próxima sessão, um personagem que agiu de acordo com a sua ambição pode curar um nível de dano agravado de força de vontade. No entanto, as outras consequências de perder um conflito social ou mental, uma má reputação, perder status, suscetibilidade ao controle mental ou dominância social, podem continuar o tempo que o narrador decidir. Então, galera, como vocês puderam acompanhar, a recuperação do dano varia conforme o tipo de dano e a trilha em que foi afetado. Tem algumas características que precisam ser observadas tanto pelos jogadores quanto pelo narrador, pois elas determinam o momento e o tempo de cura que o personagem irá demandar para se recuperar. E com esse vídeo, galera, encerro a subsérie dos conflitos. Na semana que vem, irei abordar os três turnos e fora. Beleza? E por hoje é só, galera. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.